Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim em Tempo já começou. A gente fala agora de um velho problema na estrada AM240, que liga Presidente Figueiredo, a Balbina, as crateras. E isso tem prejudicado os motoristas, principalmente à noite. Trafegar por aqui requer muita atenção. E cada dia que passa, para a gente que transporta carga, os caminhoneiros, está um problema. Agora, pior é para quem anda de ônibus, os alunos, as pessoas que moram lá na vila e também quem mora ao longo do ramal. Apesar de estar sinalizada, muitos condutores ainda desconhecem o perigo. Neste trecho, o buraco já chegou até a faixa central. Os motoristas que desconhecem a estrada não imaginam o risco que estão correndo. Aqui no quilômetro 14, a cratera já tomou parte da rodovia. O motorista, para trafegar neste trecho, tem que pegar a contramão. Em abril, mostramos o mesmo problema. Na época, um engenheiro da CEINFRA esteve no município e constatou a abertura de crateras em três pontos mostrados na reportagem. No quilômetro 14, onde a situação é mais crítica, no quilômetro 21 e no quilômetro 30. Tem o problema do mato ao longo da estrada AM240, que está tomando de conta, né? Surgiu uma empresa agora fazendo aí uma pequena manutenção, mas ainda está muito longe. Então, o mato lá para frente está muito grande, mas o perigo mesmo é os buracos à noite devido a sinalização muito precária aqui na nossa querida AM240. A rodovia estadual é a única que dá acesso à hidrelétrica e vila de Balbina, numa extensão de 86 quilômetros. A ocupação de áreas de risco e problemas ambientais sanitários é tema de uma mesa redonda com especialistas em uma faculdade aqui em Manaus. O seminário termina hoje. O segundo seminário de climatologia amazônica teve início na noite de ontem, com o tema Amazônia, vulnerabilidade climática e questões ambientais. O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente, um seminário voltado para estudantes de cursos de graduação e de cursos técnicos, membros da comunidade acadêmica interessados no assunto. Ampliar discussões em torno de mudanças climáticas e os impactos na manutenção dos ecossistemas. E também ampliar as ações em torno da conservação e preservação. Num clima tão dinâmico como o clima amazônico, a ocupação de áreas de risco pode ser revertida em muitos impactos ambientais quando tem mudanças nas características do meio ambiente, tanto no solo, como na água, quanto na atmosfera, bem como algumas consequências sanitárias que diretamente afetam a vida das pessoas. Uma temática referente ao monitoramento ambiental, com o uso de geotecnologias, processos de ocupação irregulares, riscos ambientais, erosão em encostas, danos e problemas relacionados ao saneamento. Chuvas concentradas acabam deflagrando processos de inundação, inundação de garapés ou desbarrancamento de encostas, no caso ligado às vezes a vossorocamento, a deslizamento. Isso acontece muito em Manaus, sobretudo em Zona Norte e Zona Leste. Então o clima influencia diretamente, fragilizando os solos e consequentemente os escorregamentos dessas áreas. Todas as palestras que vão ser ministradas nesse momento, vai fazer eu melhorar um pouco mais na minha área, aprender e até mesmo contribuir um pouco. O seminário termina nesta quarta-feira e os interessados devem procurar a Faculdade FUCAP. Muitos adultos têm deixado de atualizar a carteira de vacinação aqui no Amazonas. Por isso, a Suzã quer digitalizar o sistema. Um acidente de moto fez o Diego ir às pressas para o hospital tomar vacina. Aí eu fui tomar SPA e me mandou tomar a dose, entendeu? Uma tita tânica e passou um comprimento para me tomar. No caso do Matheus, foi uma vaga de trabalho. A dupla, que é a tétano, a hepatite e tomei a febre amarela já. O Samuel também foi vacinado para entrar no novo emprego. Não tinha carteira de vacinação, mas tomou contra a febre amarela, a difiteria, o tétano e a hepatite B. É a primeira vez, foi solicitado o trabalho, aí tem que tomar, né? Muita gente não sabe, mas existem vacinas que devem ser tomadas na vida adulta. As mais comuns são as contra a febre amarela, a hepatite B e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. Existe também a DT, tomada contra o tétano e a difiteria. Tem de suma importância, que você esteja protegido, né? Sempre observando as vacinas anteriores que ele tomou, quando era criança, quando era adolescente, né? Então, para iniciar um calendário ou completar o esquema básico de vacinação. Só que tem um problema. A maioria dos adultos não toma as vacinas na data certa. Muitos só procuram atualizar as doses quando praticamente são obrigados. A alta procura pelas vacinas adultas é quando as pessoas precisam para viajar ou para entrar no mercado de trabalho. Mas o que tem preocupado mesmo as autoridades da saúde é o grande número de pessoas que têm perdido a carteira de vacinação e não conseguem mais fazer o acompanhamento das doses da doença. Uma pessoa que não tem o cartão vai na unidade e vai receber as vacinas todas de novo. Quem tem o cartão é só levar que a gente vai avaliar e ver qual é a necessidade de cada vacina. É o caso do Geandro. Foi furado três vezes porque não tinha carteira de vacinação. Teve que atualizar as vacinas contra a hepatite, febre amarela e a DT. Aí a moça pediu que era para mim achar velha, que era para botar tudo na nova, né? Só que eu não encontrei. Para tentar fazer o acompanhamento, a Secretaria Estadual de Saúde está implantando o sistema que vai tornar a carteira de vacinação digital. Com esse sistema, nós teremos o cadastro dessa pessoa, né? Desde que ele saiba onde foi que ele tomou a vacina, isto aí vai melhorar, até porque o sistema ainda não é online. Mas enquanto o sistema não chega em todas as unidades de saúde, é melhor guardar a velha e boa carteirinha. O Amazonas tem mais de 460 mil doadores cadastrados, número considerado baixo pela Organização Mundial de Saúde. Mas apesar disso, existem muitas pessoas que sempre encontram um tempo para doar sangue e ajudar a salvar vidas. Os heróis da vida real não precisam de capa, nem de superpoderes, muito menos daquelas frases de efeito. Na vida real, as coisas são um pouquinho diferentes. Os verdadeiros heróis podem ser pessoas próximas ou até mesmo alguém que você nunca viu. Gente comum, que tem problemas, afazeres, mas que sempre arranja um tempo para fazer o bem. No caso do Alisson, a super roupa dele é a da corrida. Ele coordena um grupo de doadores de sangue. Todos são corredores. E hoje esse grupo, graças a Deus, já está bastante grande, né? Que é o grupo Atletas Doadores, que conta com mais de 100 pessoas. E a gente fica se revezando, né? Em fazendo as doações, em coletando as pessoas que estão precisando, participando de campanhas. Assim como ele, existem mais de 400 mil doadores aptos aqui no estado. O Emoan é considerado o QG. Aqui, 90% do processo de salvar vidas é feito. Vai desde o cadastro, passando pelos exames de triagem, até chegar à coleta. O processo é minucioso. Os funcionários, do que parece até uma fábrica, selecionam, classificam e dividem o sangue em plaquetas e hemácias. Cada bolsa pode salvar até seis vidas. E o processo na Fábrica da Vida não termina por aqui. Depois de armazenadas, as bolsas vêm para esse setor, onde são etiquetadas por tipo sanguíneo e, em seguida, liberadas. Todos esses materiais vão ser distribuídos para hospitais públicos e também particulares aqui da capital. Esses aqui, por exemplo, vão para os hospitais Adriano Jorge e Fundação Secom. Eles são armazenados nessa caixa térmica e, em seguida, liberados. Prontos para salvar vidas. Atualmente, nós estamos precisando do doador que seja A positivo. O nosso estoque de óleo está excelente. Mas o A, né? O A está baixo. E também todas as pessoas que são negativas. A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Todos na coleta estão entre o grupo de pessoas de 16 a 69 anos e com um peso acima de 50 quilos. A Ruth está aqui pela primeira vez. Está nervosa, mas sabe da responsabilidade. Do antes e depois a doação. Com certeza, né? Se cada um fizesse a sua parte de doar, né? Isso aqui é salvação de vidas, né? Estes homens e mulheres talvez nunca saibam a diferença que fizeram na vida de quem precisou de sangue. Mas os que precisaram sabem muito bem. A dona Urinete luta contra o câncer desde os 37 anos. Hoje, com 43, já está com a doença controlada. Mas precisou retirar a mama e receber sangue. Ela criou o projeto Mãos que Criam Arte para auxiliar as mulheres que passam por esse difícil estágio na vida. Aldemira também precisou de sangue. Apareceu muita gente para ir doar o sangue. Eu não sei quem foi, né? Mas foi preciso, né? Mas eu agradeço muito as pessoas que foram doar o sangue. Elas fizeram esta lembrança. Mas, mais que uma gotinha, essa iniciativa serve principalmente para agradecer os doadores, os super-heróis da vida real. Eu queria dizer assim, muito obrigado. Porque hoje o seu sangue pode estar correndo dentro de mim. E eu tenho certeza que, da mesma forma que você me ajudou, tem ajudado outras pessoas também. Então, eu gostaria de dizer assim, muito obrigado, porque você ajudou a salvar a minha vida. O Boletim em Tempo fica por aqui. Até a próxima!